Olá pessoal, bem, hoje vim a uma loja de fábrica especialmente para mostrar a vocês esses produtos que encontrei por aqui, umas pecinhas em malha canelada, umas pecinhas muito especiais e com valores começando com oito reais, é pessoal, são pecinhas realmente muito bem elaboradas, modelinhas muito legal, uns valores inacreditáveis, olha o tecido dessa peça, olha a confecção e veja como ela é uma peça super especial, um precinho muito bacana, oito reais vale muito a pena para que você possa ter em sua loja ou então fazer aquela promoção com seus clientes, uma pecinha barata, uma pecinha que realmente tem qualidade e que possa você estar oferecendo uma condição muito especial a eles e essas pecinhas tem uma variação muito grande em modelos, vamos mostrar um pouquinho aqui do manequim para que você tenha uma boa ideia do que estou comentando com você. Deu para ter uma boa noção né? Agora vamos as pecinhas de 10 reais, pecinhas de 10 reais também você encontra muita coisa em estampa, cores e modelos também tá? Então aqui você tem também peça com modelos diferentes, olha que bacana, olha essa peça está com tecido muito maravilhoso, um toque muito legal e 10 reais em pessoal. Mas não é uma peça pequena, é uma peça grande, uma peça que realmente vale a pena. Olha ele tem um, parece até um peletizado, uma peça muito legal. Eu gostei muito desse tecido, muito macio realmente. Os estampados, uma variação enorme em estampas. Vou encontrar todos os tipos por aqui, uma variante muito boa. Vou passar aqui um pouquinho, aquela aqui está todo mundo querendo agora, umas estampas de oncinha, de bichinho. Eu falo bichinho pessoal, não vou achar ruim não né? É que tem várias na verdade, aqui ó, de cobra né? Muito legal. Tá uma variação bem grande nesse modelo e até em outros modelos também tá? Então você tem uma variação de modelos e de estampas. aqui tecidos ó, a variação em tecido agora. Então você vai encontrar muita coisa diferenciada por aqui a 10 reais. Deixa eu abrir aqui sim para você ter uma ideia. Olha que bacana. Aqui tudo 10 reais. Olha essa aqui está linda hein? Vou mostrar essa aqui. Muito legal não? Deixa eu ver essa aqui que tem um trabalho diferenciado também. Também 10 reais. Outra coisa que você vai encontrar aqui muito legal. Ah, vamos ver as estampadinhas primeiro. Eu vou ver, eu vou só passar nessa daqui. Para que você tenha ideia. Aqui são mais as cores, pois sempre eles tem uma quantidade enorme. Então você chegaria até aqui. Não perderia viagem, pois realmente eles tem um estoque enorme. sempre para atender você com uma variação e estoque muito grande. Olha que bacana. essa aqui tem um semibrilho. Esse rezinho. Esse re legal. Fica bem diferenciada. Uma peça bem diferenciada. E com aquele precinho né? É isso que é importante. Sempre com um precinho bacana. Que elas estampam mais para o... Olha que bacana. Ela é simples, mas é bem legal. É uma peça que vai mais para o básico. Mais um básico bonito né? Muito legal né? Aquelas mais. Ó, tem uma variação bem bacana. Muita coisa. Vou te mostrar um pouquinho dessas estampadinhas agora. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha um pouco assim. Só para que você tenha uma boa ideia. Sempre dez reais. Olha aquela aqui. Mocinha. Olha eu vou correr assim um pouco. Veja a variedade. Se eu for mostrar um por um aqui. Eu já vi até amanhã nesse local. Agora quinze reais. Você encontra esses bóres. Um bóre em corneia. Neon. As cores mais tradicional. Estampadinho ou não. Então tem o lisinho. Estampadinho. A quinze reais. Muito legal né? Deixa eu ver esse aqui olha. Aqui é uma saída de praia. A saída quanto aqui mesmo? Vinte e cinco. Vinte e cinco? Tá. E os biquínis? Quanto? Quinze. Tá. Olha que legal. Muito bacana não? São várias cores também. Uma peça muito bem feitinha. Eles entregam tá pessoal? Tem todo um trabalho. Tem todo um atendimento especial aqui. Para entrega. Vamos ver esses aqui. A trinta e cinco. Olha que peça bonita. Aqui tem uma variação de modelos. Estampas. E cores também. Muito legal não? Bom. Deixa eu mostrar essas pecinhas. Que eu estava falando. De dez reais para você. Alguma coisa a quinze reais né? Então era bom você estar sempre consultando. aqui. Essa daqui tem uma modelagem já diferenciada. Com uma parte traseira um pouco maior. Ficou bonita essa peça hein? Gostei. Várias estampas também. Essa aqui para quanto? Essa aqui tá uma modela. Quinze? Quinze né? Ah então tá. Aqui já quinze reais. O preço não vai fugir mais. Ah muito mais do que isso tá gente. Aqui. Realmente uma peça dessa. Bem grande. Bem ampla. Vamos falar assim. Uma peça com bastante tecido. Quinze reais. É um bom preço. Isso eu posso afirmar para você. Olha que bacana. E aqui você vai encontrar também uma coisa muito especial. Essa linha de calças né? Essa calça é muito bacana. Tecido muito encorpado tá pessoal? Não é aquele tecido molinho. Fininho. Transparente. Vamos falar assim né? Isso que é importante numa calça né? Não ter a transparência. Para quanto essas calças assim? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Muito bom. Ó. Tem uma variação enorme. Mas uma variação sempre com tecido muito legal. Ó. Esse aqui também muito encorpado o tecido. Bem bacana. Eu gostei. Pelo menos eu achei uma calça assim com... Não só diferenciado no modelo. Mas no tecido. Os tecidos são todos muito especiais. Isso eu posso garantir para você. Que você estaria com um tecido muito muito encorpado. Se você que pede pelo WhatsApp. Pode confiar. Eu conheço de tecido. Eu sei que esse tecido aqui realmente. Seria um tecido mais nobre né? Vamos falar assim. Um tecido que. É um pouco mais caro realmente. Né? Vamos falar assim que. Aqui com uma transparência. Quer dizer. Tem sempre um modelinho muito bacana. Vocês estão. Estão no Instagram também né? Com essas peças. Ah. No Instagram. Dá para dar uma olhadinha por lá também pessoal. Porque. Eu estou mostrando um pouco rápido aqui. São vários modelos. É muito modelo que você encontra por aqui. Então. Os lisos. Olha pessoal. Esse tecido. Do liso. Do liso. Eu vou te falar. É muito. Muito especial. Bem encorpado. Acredito que para você que faça academia. Você que. Ou até para andar. Olha. Uma peça assim especial como essa. Para você passear. Olha. É muito. Muito. Muito legal. Olha que bacana esse tecido hein. Que trabalho. Que peça maravilhosa. Esse aqui então. Muito lindo. É. Uma estampa mais bonita que a outra gente. Aqui realmente está de bom gosto. Muito legal. Olha isso aqui ó. Muito. Muito legal. Dá um print aqui na tela. Já para adiantar. Fala. Olha. A Terry. A Terry está mostrando umas calças maravilhosas. Eu gostaria de estar encomendando. Aí eles mandam para você na hora ali. Pelo WhatsApp mesmo. As fotos. Negociam com você. É muito fácil fazer negócio aqui. Aqui é bem tranquilo. Pessoal muito bacana. Acredito que você irá gostar. Vou mostrar aqui. É uma variação muito grande. Agora vamos ver um pouquinho dessas. Aqui não tinha os conjuntinhos. Ah. Tá aqui o conjuntinho né. Esses aqui né. Quanto que é o conjuntinho? Quarenta e cinco. Ah. Olha. Que especial gente. Olha. Um recorte. Também uma. Uma peça diferenciada. Muito bacana. Tanto na parte de cima. Como na calça. Olha que legal ó. Calça com os recortes. Eu gostei. Gostei bastante. Esse aqui é para ter uma academia. Na verdade ó. Você que pretende fazer uma academia. Esse ano. Aqui está uma boa opção. Para você começar. Eu achei que isso já seria uma boa. Uma boa oportunidade. Você estar falando. Não. Agora eu vou para a academia. Muito legal. Não pessoal. Bem. Acredito que você tenha gostado. Pois esse fornecedor. É um fornecedor muito especial. Uma loja muito bacana. Que você pode estar pedindo pelo WhatsApp. Tem uma variedade muito grande. E se você gostou. Deixa aquele likezinho. Agora se você quiser ver mais. Dá um toque para mim. Põe CS. Na sugestão. Isso é. Vamos usar como. Palavra chave aqui. Para que eu possa saber. Que você realmente. Está querendo ver um pouquinho mais. Esse vídeo. Deixe aquele likezinho. Mais uma vez. Eu vou comentar. Com você. Que poxa. Faça sua inscrição. Pessoal. Pelo amor de Deus. Vou falar logo assim. É muita gente. Vendo esse canal. Pouca gente inscrita. Mas fica aí. Um toque para você. Um toque de um bom fornecedor. Acredito que vocês tenham gostado. De mais esse vídeo. É o Terri. Bras aqui. Um abraço. 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 O que é isso?